Boa tarde, beleza? Tô aqui no Graal de Barueri, saí um pouco tarde hoje, primeiro dia da viagem Então, estamos aqui Parei aqui pra almoçar, eu estive chegando meio tarde aqui Saí tarde, na verdade, essa era nove e pouco Queria ter saído mais cedo, aqui a bike Precisa ajeitar algumas coisas, esse galo não ficou muito legal, mano Uma rada assim, ele tá se torcendo Mas beleza, dá pra ir Aí eu fiz umas dobradiças aqui, ó Rebitei umas dobradiças, mas Nossa merda aí que você tá vendo, né? Aí me botaram um adesivo da PioTec aqui no negócio Aqui é a bike, suportezinho de celular ali E a água tá acabando, já vou comprar Eu vou parar aqui pra almoçar Mas tem uma dica pra vocês, ó Quando vocês vêm aí no Graal Não para ali no Graal mesmo não Que você vai ser estuprado ali Vão arrancar seus rins ali pra você almoçar Tem sempre um negócio que chama recanto do caminhoneiro, ó É bem mais barato pra comer Apesar que ali, aqui não tá barato não Tá 40 pilas Mas apesar que dá pra você Comer à vontade, então, né? Então, dependendo aí que você pode comer até morrer Até que não tá caro não Vou trocar essa câmera aqui de lado Ih, eu não consigo trocar Pera aí Apesar que o foco da viagem não ia me mostrar Mas é isso aqui É... Eu vou começar a sair mais cedo Na verdade Eu já tinha até planejado sair mais cedo O que que aconteceu? Hoje eu tive que fazer É... Umas doações de umas roupas Que eu não ia usar mais Um monte de coisa ainda Umas coisinhas bestas Que eu não ia usar mais Fazer umas doações Eu acabei gastando um tempinho Pra... Pra fazer isso aí Então... Pra pedir desculpa pra minha mãe Eu falei pra ela Que eu não vinha mais pra viagem E eu acabei vindo Eu não aguentava mais ver ela Coitada triste pra caramba Eu menti pra minha mãe Ô mãe, desculpa Mas eu não posso deixar de fazer isso Tá bom? Você vai me entender lá na frente A senhora vai me entender Ai... Bom, é isso aí Barueri Já andei um pouquinho Nem sei quantos quilômetros Porque eu já andei Nem olhei Sempre coloquei no Maps E fico embora Mano, ó Não tô fazendo isso Pra você largar sua vida E pegar uma bike E se unir no mundo Não é isso, tá? Não tô querendo incentivar você Fazer isso Mas Se você Vendo esses vídeos Se motivar Pelo menos levantar a bunda Da cadeira E pegar sua bike lá E tá jogada Em algum lugar Pegar sua bike E começar a andar Puts Pra mim já tá pago isso aí Beleza? Vou mostrar a camiseta do canal Aqui, ó Tá ao contrário aí O vídeo Ah, vou tentar arrumar isso aqui depois O Léo que fez Pra mim O Léo que fez Tá pra vender lá na loja Tá? Vou colocar o link aí Da loja Pra você comprar camisetas Se você quiser E... Bom Tá a bike aí Meti o cadeadão ali, ó Não sei se dá pra ver E... Bom Tá vindo Tá dando bem Só tá pesado ali Pra mesmo que eu me lisei Muita coisa É... Tinha umas bobeiras Que eu nem ia trazer Tá ligado? Tipo Não vou usar esse tantão de roupa Mano Eu não vou usar esse tantão de roupa Tinha uma mala cheia de roupa Porque eu já tava cansado delas também Ah, meu Eu larguei tanta coisa O que que ia largar isso aqui, né? Vou carregar mais 30kg de coisa Mano Intenso Mas é isso É... Vou tentar editar esse vídeo aqui Pelo menos pra câmera virar Pra dar pra ler a... A imagem aqui da camiseta Pô, ficou legal essa logo Que o Léo fez pra mim Ele fez um... Não sei Depois eu peço até pra ele explicar aí Como é que ele fez Aí, ó É isso Se você quiser É... Ajudar na viagem Se quiser doar algum valor em Bitcoin Vou deixar aí o... LivePix Tá bom? Tem o meu... A minha carteira de Bitcoin também Wallet of Satoshi Tá aí, ó Opt Underline Out Arroba Wallet of Satoshi Ponto Ponto Aí você pode doar qualquer valor em Bitcoin também É bom que até vai me ajudar na viagem Porque Quando eu estiver em outros países O Bitcoin Não é uma moeda de... Não é em país nenhum, né? Uma moeda sem fronteiras Então Acaba até ajudando aí na... Na viagem aí Quando eu... Precisa sacar alguma coisa Fica até melhor do que em reais Tem reais Tem que fazer um bom trâmite Pra poder passar por outro cartão internacional Beleza? Obrigadão E... Vou tentar mostrar lugares mais bonitos pra vocês Que Barueri Não ia falar mal Mas é Barueri, né, cara? Ainda é Brasil Quero mostrar lugares mais bonitos pra vocês No Mato Grosso do Sul Acho que vai ter um lugares muito mais legais Até a próxima Fala pessoal, beleza? Já tô aqui Já passei de Araçari Eu vou parar no próximo posto Eu vou ficar por ali mesmo Porque eu comecei tarde hoje, né? Tarde E... Bom... Vou encostar a vida Porque o maior risco aqui é eu quebrar, né? Não... Não quebrar mais O meu corpo mesmo, né? Então... Vou começar Vou tentar mais ou menos na... Na média do que eu tinha colegiado mesmo Vou colegiado a primeira parte aqui Depois já era só ligamos Se eu aguentasse mais Fazer mesmo 70km Então amanhã Vou sair às 4 da manhã Que aí eu não pego sol Porque o sol desgasta muito, viu, cara? Sol de um dia muito Pra fazer... Pra fazer esse trajeto aqui O sol tá julgando quase Então... Calorão Desgraçada Barco De manhã cedo hoje Eu passei na bicicletaria E dois caracos com disco de freio Que tava... Que tava sem aqui, ó Só tava com dois Eu coloquei todos Coloquei lá atrás também Lá atrás Saiu... Saiu todos os parafusos de freio Aqui na frente Tá com dois, hein? Eu acho que ele quer ficar com dois Não sei, eu vou colocar mais Vou ir pra bicicletaria E vou colocar de novo A bicicletaria Dessa vez Eu vou colocar um lock tight Que é tipo... Trava rosca Entendeu? Eu vou fazer assim E eu acho que vai ficar melhor E é isso Ficando por aqui nesse vídeo Então... São vários vídeos, né? Cada pedaço eu tô no meu lugar Então eu vou fazer o seguinte Vou juntar esses vídeos aqui, né? Colocar... Deixa eu fazer a ediçãozinha Mais básica possível Pra... Pra ficar bom Vou colocar aí pra vocês Né? Então se quiser Eduar o canal aí Inscreve Compartilha Com seus amigos Comenta Se quiser Se quiser, é claro Doar alguma coisa aí Se quiser doar pelo LivePix Que aí você já faz essa pergunta No seu comentário Eu respondo ele aqui Com mais prioridade Do que os outros Vou responder em vídeo No caso Né? E se quiser doar No... Na Wallet of Satoshi Também Em Bitcoin Passou a doação aí Tá aí na descrição aí Opt Underlineout Arroba Wallet of Satoshi Ponto Com Eu quero agradecer aqui Ao açougueiro Do comédicos Ao June Ao Jeff Ao Leo Que são as pessoas Que tão dando suporte massa Pra caramba aí Tão me ajudando demais É... Agradecer também ao Bolão Cola Vamos juntos, velho E é isso pessoal Fica com Deus aí Na próxima eu... Eu acho que eu já vou ter lugares Mais minutos pra mostrar Tá bom? Valeu O que é 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 Olha só Aqui dentro Eu lavei minha cueca E minhas meias Dava tempo de ter Lavado a camiseta também Eu ganhei o banho aqui É um poço de combustível aqui Chama Rodo 60 Ganho um banho aqui De graça Fiz aí pro cara Estou viajando de bike E eu queria saber Se eu posso montar a barraca Em algum lugar E eu queria saber Como faz pra tomar banho aqui Aí ele me deu uma fichinha Uma fichinha com a senha Que dá dentro do chuveiro Tem tipo uma caixinha que você vai digitar Uns números Igual um teclado Manja De telefone antigo Você digita lá Tipo é seis dígitos Aí você digita o número lá Aí ele demora um pouquinho Quando você clica confirmar Que você aperta verde sim Ele confirma que você digitou O código e tal Demora um tempinho Aí ele dá um apitinho E começa a sair água Água quente Tem lugar que é água fria Mas até aí Irmão Eu tava cheio de sal Olha como é que eu tô Olha aqui Eu queimei pra caramba Esqueci de passar protetor Musquei Que eu tinha botado protetor Lá embaixo Nas coisas Na loucura De sair logo Acabei esquecendo Não sei pra que Presta né Que vai demorar Um ano Nessa viagem Mas enfim Tá aí Aí eu montei a barraca Aqui Tem um bagulhinho Que você põe aqui Um negocinho verde Aqui ó Que você põe aqui Tipo um bonezinho Tá até ali Tem que buscar Cadê Deixa eu pegar Senão essa porra Vai sair voando Tá ali ó Deixa eu pegar lá Lá no chão Eu deixei Uma porquice Deixar lixo aqui Aqui ó É esse bonezinho verde aqui Aí tem essas paradinhas De ferro Eu não vou colocar Esse aqui é o O estojinho que veio A barraca Esse aqui é o manual Esse aqui é lixo É lixo E o manual Mas o manual mano Eu acho que ele ensina De uma forma Não é que ele ensina errado Mas tipo assim A forma que tá no manual aqui É um trampo da porra mano Eu assisti uns vídeos Da galera montando E eu achei mais legal O jeito que a galera montou Que foi como eu montei ali Até gravei Montando Eu nunca tinha montado A barraca Beleza Eu tinha assistido O vídeo e tal Caramba Que eu sabia De sobrevivencialismo Era só assistindo Os outros E eu tô fazendo Essa loucura aí Pra ver se vai dar certo Bom O difícil agora Não foi nem montar a barraca Vai ser dobrar ela E fazer ela caber Aqui dentro de novo Que ela é menor Do que o saco de dormir O volume dela Tá ligado Vamos ver Vamos ver Eita Parece que vai vir A chuva pra cá Mesmo Tá começando a ventar Pra caramba Será que essa barraca É prova d'água Vamos descobrir Dizem que ela Dizem que ela não aguenta Muita chuva Não Mas Eu vou ver Se eu converso Com o pessoal Ali Pra eu levar Essa barraca Pra outro lugar Um lugar coberto Vamos ver Ah vamos esperar Olha a chuva Já passou daqui A nuvem preta Ela tava lá atrás Ela já veio pra cá Não sei não Bom é isso Tá minha bagunça toda aqui Vou organizar Mas acho que primeiro Eu vou falar com eles Por causa que se essa chuva Vinha pra cá Eu tô ferrado Isso sim Falou pessoal Eita o vento Tá bem forte Olha lá A chuva que tá vindo Mano Eu acho que essa porra Não é prova d'água Eita Que beleza Ah vamos ver O que que vai dar Eu acho que eu tenho Saco de lixo aqui Eu vou colocar tudo Dentro do saco de lixo Se molhar Molha só Eu e o saco de dormir Vamos ver Depois eu vou sair Daqui a pouquinho Vou sair Colocar o bonejinho Aqui em cima Não sei se vai adiantar Alguma coisa Parece que não Mas Vamos ver né